Bom dia, queridos filhos e filhas, nessa sexta-feira santa, feriado nacional, para que não tendo que trabalhar, possamos nos dedicar à oração. Eis o lenho da cruz, por isso, hoje, se programe de rezar, guardar o dia de jejum e abstinência. Ó Cristo, na Santa Cruz, nos salvou e nos redimiu. Rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Senhor, Cordeiro Imolado, Jesus, no caminho para a redenção da humanidade, nós nos unimos a tua paixão, morte e ressurreição, para pedir o dom e a graça da vida nova. Ó cruz redentora, cruz bendita, onde a humanidade foi redimida e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas, e teve seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz redentora, instrumento de morte e de castigo, mais que pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou sinal de nossa salvação. Jesus, na tua cruz, eu coloco a minha cruz, e nesta manhã, coloco as minhas intenções nesta semana santa. Ó amado Jesus, cujos ombros foram abertos por feridas pelo peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro e pelos nossos pecados. Senhor Jesus, amado Jesus, se a cruz pesar, seja nosso serenil. Se a cruz pesar, Jesus, e eu cair, me ajude a levantar. Senhor, sede a minha salvação. Senhor, sede a minha redenção. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, nesta Semana Santa, recaia sobre todos os ouvintes, sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repita comigo. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Um bom dia a todos. Amém.